Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Pura fantasia. Assim, John Textor, acionista majoritário do Botafogo, definiu a nota trazida ontem pelo jornalista Lauro Jardim em O Globo a respeito de uma suposta turbulência na SAF do Glorioso. Falo sobre isto em mais um conteúdo robusto aqui no canal. Falo também a respeito de uma possível escalação do Botafogo para a partida do próximo domingo às 11 da manhã em Caxias do Sul contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Hoje teremos mais um jogador apresentado no estádio Newton Santos. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Passamos dos 39 mil. Muito obrigado. Agora vamos passar dos 40 mil. Então vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. O jornalista Lauro Jardim ontem publicou uma nota no jornal O Globo falando a respeito de uma suposta turbulência na SAF do Botafogo e uma estimativa de prejuízo de 130 milhões. Ora, bolas. O que ele queria? Que nos primeiros meses a empresa já desse lucro? Ainda mais uma empresa que tinha muitas dívidas e que faz com que o acionista majoritário hoje troque uma série de coisas? Além disso, um time montado para a Série A do Campeonato Brasileiro com a temporada em andamento? Ô, Lauro Jardim. O John Textor respondeu lá no Twitter na parte da noite e disse o seguinte Lauro Jardim, um artigo sobre a SAF e o Botafogo é pura fantasia. Vinícius Assunção, vice-presidente-geral, está certo. Por que ficaríamos surpresos com as perdas que nos comprometemos a gastar em nosso contrato? Construir uma empresa em um elenco de Série A é caro. Essa é minha responsabilidade. Então, está lá no Twitter do John Textor esta resposta ao Lauro Jardim. Vou repetir, Lauro Jardim, o artigo sobre a SAF e o Botafogo é pura fantasia. Vinícius, está certo. Por que ficaríamos surpresos com as perdas que nos comprometemos a gastar em nosso contrato? Construir uma empresa em um elenco de Série A é caro. Essa é minha responsabilidade. O Vinícius Assunção tinha saído em defesa do Botafogo, em defesa da SAF também, e por isso o acionista majoritário disse que o vice-presidente do clube está certo. Pois é, galera. Temos que estar atentos o tempo inteiro, porque tem muita gente que não quer que o Botafogo dê certo. Tem muita gente de olho no que o Botafogo vem fazendo. É por isso que eu entendo que as críticas têm que existir, mas elas têm que ser construtivas. Quando formos criticar, temos que pensar. Obviamente, com a bola não entrando dentro do campo, a torcida fica mais ansiosa, a torcida fica mais tensa. Contudo, é um momento de transição. Eu sempre uso o termo sensível. Estamos num momento sensível. Estamos num momento delicado, mas isso vai passar. É importante que possamos olhar para trás depois e possamos pensar. participar, participamos da história, participamos de algo diferente. E o Botafogo hoje é vencedor, porque a torcida também foi, como sempre, pujante, engajada e inteligente. Vamos estar atentos sempre e o Botafogo vai voltar a ser protagonista, queiram ou não queiram. É nisso que a gente acredita, por isso que a gente torce. Falando agora sobre o time, primeiro eu quero falar sobre o vídeo de ontem. Eu trouxe aqui mais um provável esquema para o Luiz Castro. O 4-1-3-2. Ele vem jogando no 4-1-4-1. E algumas pessoas, eu li nos comentários, não entenderam tanto. Então, teve gente confundindo o Lucas Fernandes como um ponta-direita no meu esquema. Não, não é um ponta-direita. No 4-1-3-2, o Botafogo teria o Danilo Barbosa ou o Tietê. E eu não barrei o Tietê. Eu falei um ou outro. Isso vai acontecer. O campeonato é longo. Então, vai jogar o Tietê. Deve jogar o Danilo Barbosa em algum momento. À frente do volante, uma linha com três jogadores um pouco mais por dentro. Aí, o Lucas Fernandes, o Eduardo e o Gabriel Pires. Com o Lucas Fernandes descendo pelo lado direito quando necessário. E não fazendo exatamente o papel de ponta quando o time tiver a bola. É trabalhar no meio, construindo com os outros dois meios qualificados do time. Pelo outro lado, o Vitor Sá recompondo pelo lado esquerdo. E eu usei o exemplo do Vitor Sá. E eu vi muita gente falando do Jefinho. Porque o Vitor Sá é um extremo que já tem esse entendimento tático do jogo. Mas o Jefinho, obviamente, pode atuar também como um segundo atacante. Numa espécie de 4-1-3-2. E no 4-1-4-1? Aí, o Botafogo deve ter dois pontas. E eu deixei claro no vídeo que acredito que o Luiz Castro não vai mudar o 4-1-4-1. Eu só quis trazer mesmo mais uma opção interessante para o elenco que agora temos. Até porque, como falei na live de ontem, o Gabriel Pires pode ficar no banco. O Eduardo, o Lucas Fernandes. O importante é ter elenco. É você tirar um jogador bom do time titular e colocar outro bom durante a partida. É não cair o nível quando houver a troca. Isso é importante. E que o Botafogo consiga fazer assim no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pensando num time, então, para jogar contra o Juventude, eu já deixo uma coisa clara para vocês. Quando tem informação, quando tem fato, não tem argumento. Fato é fato. Mas quando tem opinião, gente, aí não tem imposição. Então, estejam à vontade e coloquem os times de vocês nos comentários também. Eu iria para o jogo contra o Juventude, no 4-1-4-1, pensando do Luiz Castro, com o Gatito no gol. Na lateral direita, o Rafael, mesmo sem ritmo, porque o Daniel e o Saravia, com o ritmo, estão mal. E o Rafael pode jogar o tempo que for necessário, o tempo que ele aguentar. Isso pode ser até estabelecido antes, pela comissão técnica, com participação óbvia do preparador físico, do fisiologista. E depois, aí sim, entra um outro lateral para terminar a partida, se for o caso. Então, Rafael na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e o Marçal na lateral esquerda. Olha, Gatito, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. É uma baita defesa. Tietê, como volante, vem jogando bem por ali. Lucas Fernandes e Eduardo, que também estão bem no meio campo do fogão. Numa ponta, o Vitor Sá, com o centroavante, o Erisson. E na outra ponta, o Jefinho. Esse seria o meu time. É uma equipe que já vem se entrosando, que pode apresentar um futebol melhor depois de mais uma semana de treinamento. E eu levaria para o banco, sim, todos os reforços regularizados. Daqui a pouco, eu falo a respeito do Lucas Perra. Ele ainda não está no BID. Espero que apareça hoje a ponto de poder ir para o jogo no próximo domingo. Gabriel Pires é um jogador que está bem fisicamente, mas sem ritmo de jogo. Pode ir para o banco para começar a entender o que é o Botafogo. E também entrar, de repente, no final da partida, dependendo de como estiver o duelo lá no sul do país. Já pensando também nas próximas disputas, já que o Gabriel Pires e o Danilo Barbosa vão ganhar ritmo jogando. E não adianta achar que vai ter moleza. Mas na outra semana tem o Flamengo, depois tem o Fortaleza. É só pedreira no campeonato brasileiro. Então, o Gabriel Pires e o Danilo Barbosa podem ir para o banco. E dependendo das condições do jogo, um ou outro pode acabar entrando ou até mesmo os dois. É importante também não ter muita gente sem ritmo de jogo ao mesmo tempo em campo. Lembrando que o Rafael, ao meu ver, deve ser titular. Pelo menos eu escalaria o lateral. O Júnior Santos, sim, vem com ritmo de jogo. Vinha jogando no Japão. Agora é questão de adaptação ao futebol brasileiro novamente. Ao Botafogo e ao time. Porque ele pode atuar como centroavante. Ele pode atuar como um ponta. O técnico Luiz Castro já deve estar entendendo como o Júnior Santos pode vir a jogar com a camisa do fogão. Também levaria. Então, o Lucas Perri, se estiver regularizado, levo. Gabriel Pires e Danilo Barbosa também para o banco. Lembrando que estão com menos ritmo. E o Júnior Santos com mais ritmo eu também levo para o banco de reservas. Hoje, às 14 horas, no estádio Newton Santos, teremos a apresentação do goleiro Lucas Perri. Uma boa contratação do Botafogo. Um jogador que estava agarrando muito no Náutico. Que chega sem custos ao Glorioso. São Paulo mantém um percentual dos direitos econômicos do jogador. Até por ter liberado o atleta agora, no meio do ano, para o fogão. E ele pode fazer uma sombra muito interessante ao Gatito. É o que eu também falei na live de ontem. No mínimo, o Lucas Perri pode fazer com que o Gatito agarre melhor agora. Porque o Lucas Perri joga bem com o pé e é um bom goleiro. O Gatito tem que evoluir com o pé, tem que evoluir também nas saídas do gol. E o Botafogo tende a melhorar tendo dois goleiros qualificados. É isso, galera. Mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira. A qualquer momento eu volto com um vídeo ou uma live. Estamos muito juntos. Saudações ao Vinegras. Aquele abraço. Valeu, fui!